E aí galera da Filter, nós somos as BFF Girls. Estamos aqui hoje para participar do Filter Answers, que é um jogo que a gente vai ter que responder perguntas em 90 segundos para tentar ganhar. Beleza, vamos lá. Já se inscreve, deixa o seu like, compartilha, curte, comenta. Um beijo, para lá. Uma diva. Billie Eilish. Um festival que você vai tocar. Godiela. Ah tá. A cidade que eu vou conhecer. Tchamei conhecer Nova York. Um país que sonha conhecer. Tailândia. O valor da segunda chance é? Incrível. Claro que não dá para dar uma segunda chance. Nota ruim na prova. Fit dos sonhos. Billie Eilish. Uma meta de carreira. Tocar pessoas com a nossa música. Momento Inesquecível. Foi eu agora o problema. Festival Team. O melhor verão da minha vida foi? Esse que está acontecendo agora. 2019 foi? Aprendizado. 2020 será? Incrível. Tenho ainda a deserto da Maria. Minha fria. Billie Eilish. Billie Eilish. Se eu pudesse saber de uma coisa do futuro, eu perguntaria... Ahn... É... É... Com quantos anos eu vou ter filho? Natal ou ano novo? Natal. Milhões de meses. Ganhar um Grammy seria... Um sonho. Uma girl band que eu amo. A Little Mix. K Pop pra mim é... oston. Um reality show que assiste. Ai... Vários. Ai... Não pode responder. Tipo, é... 地 work of Ts. Show da Rihanna, uma viagem pra Disney. Uma viagem para a Disney. Nossa! Bom, gente, foi esse o vídeo. A gente espera que vocês tenham gostado. Curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam, ativem as notificações também. E muito obrigada, Filter. Um beijo para todos vocês. E façam essa tag em casa. Se liguem aqui no canal. Obrigada.